Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade me faz lembrar de tudo outra vez. Ah, você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. E é só assim, sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi de lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada a perder. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. E é só assim que sinto você bem perto de mim outra vez. Outra vez. Outra vez. Salve, salve Roberto! Rei Roberto Carlos!